Em três, dois, um... Você tem vontade de ficar rico, Léo? Pra poder fazer o que você quiser? Tipo comer bolo, geléia, requinjão. A hora que você quiser. Deve ser bom. Não deve ter nada melhor. Com a caneta infinita, a promoção, ela pita, olha só. Só quero falar que você é muito bom, rapaz. Seus truques, o jeito que você faz. Você tem cancha de artista, garoto. Oi! Não acredita, eu descobri uma mina de ouro. Quem quer comprar o canê do baú da felicidade? Eu vou vender o baú na televisão. Vou ter o meu programa, o senhor vai ver, vai ser um sucesso. A TV é coisa de gente rica. Só polvo. E ela ganhou! Ganhou! Agora é a sua hora de voar. O Silvio perdeu a voz. Se você cancelar o programa, a gente perde minha chance. Então eu acho bom você chamar o Gugu e rápido. Então seu nome não é Abravano? Abravano é o tru. É Silvio Santos, ontem vi. O que é o que dá a viajada econômica?